ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio de Sin City O ultimo episódio a conquistar uma cassete aqui na nossa cidade Está no início do episódio Galera Super de meteoros Se você não viu, assista lá no episódio E hoje O que eu pretendo fazer Vou dizer Fazer uma universidade Só que eu preciso muito dinheiro Eis que isso é um problema que tem Já há pra mim Vou com o encamento Viva o enclave Iramata Zirci Minate Leboni Sob o enclave God Tchau 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 Eu quero dormir por carro, agora é uma unha em pé chucado, gente. Eu quero que passei por aqui. Passar cimna solta agora. Passar cimna solta agora. Passar cimna solta aqui, sumer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso, eu vou finalizar esse episódio fora disso, se você gostou, deixe seu like aí, e se não for inscrito, se inscreva no canal, falou!